Se a juventude que esta brisa cantar Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho Ah, e então quem sabe alguém julgasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria A nossa paz Não fica Pobreza fica Pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim E iré ficar E junto a mim Quem é E aí 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 Faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar 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 E junto a mim queira ficar